Atenção constante em células느� sog anthropology. Neste vídeo vamos reagir a Lou e Salve em Hoo Seu S inす Neste vídeo vamos reagir a Lou e Salve em Hoo ou 높 com Las princesas. Nós fizemos a primeira reação. Nós recebemos muitas sugestões naiantes nos comentários. Nós temos muitos sugestões de verdade nos comentários. Nós ficamos muito agradecidos. Nós agradecemos a participação de todos aqui. Nós adoramos a primeira reação que fizemos. Nós odiamos a primeira reação que fizemos. E no vídeo, nós vamos reagir a Lou e Salve-on com Lais Princesas. E neste vídeo, nós vamos reagir a Lou e Salve-on com Lais Princesas. Nós fizemos a primeira reação e recebiu muitas sugestões nos comentários. Nós recebemos muitas sugestões nos comentários. Nós tivemos muitos sugestões de verdade nos comentários. Nós ficamos muito agradecidos. Nós agradecemos a participação de todos. Nós adoramos a primeira reação que nós fizemos. Não devemos esquecer de mencionar que são dubladoras do México. Elas representam a voz desses grandes personagens da Disney no México. Mas são grandes cantoras também. Isso é muito, muito bom. Quem não assistiu a nossa primeira reação, vamos deixar o cartão para você assistir. E não podemos esquecer que Louis Sauvignon é um grupo extremamente interessante. Eles são muito talentosos. Nós adoramos a desenvoltura que eles tiveram para praticamente desenvolver os instrumentos com a voz. Mas antes de tudo, se você está inscrito aqui no canal, Ative a notificação e nos siga no Instagram. E vamos ao que interessa. E o que interessa agora é Louis Sauvignon e Las Princesas Part 2. Então, vamos reagir. Não. Bem. Sim. Oh Nossa! Eu já quero aproveitar a oportunidade para comentar que eu achei muito interessante que ela está vestida praticamente idêntica a uma das personagens da DJ. E é muito bom essa edição. E o trabalho que eles fazem também. Claro que na questão do vocal é magnífico, perfeito. Mas na questão do visual também, a edição do vídeo é muito boa. É isso que eu ia comentar. A edição é maravilhosa. É impressionante como eles conseguem dar dinamismo. Porque a gente sabe que esses cantores, todos eles estão no estúdio, estão cantando, estão parados. Mas a dinâmica da edição transforma tudo isso. Mas a dinâmica da edição transforma tudo isso. É incrível isso. É realmente muito mágico isso. É realmente muito mágico isso. As pessoas paradas ganharem dinamismo através da edição do vídeo. E os Lúcio Salvinião, como sempre, magníficos. Magníficos. Que grupo impressionante. Que grupo impressionante. São filhos de Deus, são imaginados, filhos de Deus Não, são magníficos Sim, é muito bom. É muito bom. Ele é muito bom nas notas baixas. Sim, e eu queria comentar que é legal porque aqui essa última dubladora, essa artista ela já cantou de um estilo diferente que foge um pouco das outras artistas que estavam cantando. Aqui ela vai mais com o jazz. Ela não explora tanto as notas altas. Ela fica realmente nas notas mais baixas e o vocal mais reto. A dinâmica, as configurações vocais são outras, totalmente diferentes. E claro, os Los Aminos também dando um suporte magnífico porque nós vemos que eles já mudaram toda a questão da estrutura da base musical. Então é perfeito. Eles conseguem criar uma dinâmica impressionante eles conseguem criar uma dinâmica impressionante ao simulando esses instrumentos com a boca. Porque nós não podemos esquecer que eles simulam os instrumentos. É claro, é uma situação em que eles colocam uma capela. A capela é o trabalho da voz. A capela é o trabalho da voz. Mas isso não significa que a voz não possa trabalhar na simulação de um baixo. Mas isso não significa que a voz não possa trabalhar na simulação de um baixo. Eles são muito bons. Eles são muito bons. Isso é muito bom. Muito bom. E eles são muito bons. E eles são muito bons. Um Uma voz muito doce que ela tem. E detalhe, a voz da outra artista já era uma voz alta. Mas aqui, essa artista tem uma voz alta e muito doce. Mas aqui, essa artista tem uma voz alta e muito doce. É verdade e é muito interessante. É claro que elas estão interpretando um personagem. É o que o dublador, o que a pessoa que canta está dando dela em contribuição à interpretação daquele personagem. Então, temos que ter isso em mente. Isso acaba distinguindo de uma maneira muito forte cada um deles. Então, todos esses cantores que nós vemos, as texturas, as cores, a forma como cada um interpreta a canção. Nós conseguimos ter essa definição também porque esses cantores também têm uma personalidade forte para cantar e interpretar essas canções. Isso é o que define e distingue muito bem entre uma e outra. Isso é incrível porque são vários cantores e criam uma diversidade. na voz. é incrível. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. e os lágrimas sequer, sua alegria compartilharia quando o meu amor estaciona a estaciona entre as nossas vidas e nada mais nosotras como deveria ser o seu espaço Agora veja o acompanhamento que Lou Sauvignon faz com esta author É tão incrível como eles tem um trabalho impressionante com a voz tanto fazendo coro Simulando esses instrumentos. Nós vimos que em determinado momento eles fizeram até a boca que usa. Quem não sabe a boca que usa. Você faz um som com a boca fechada. Incrível. Que flexibilidade vocal eles têm. E que percepção também. Uma sensibilidade muito forte. Um, 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 quatro, quatro anos. Um, dois. Trinta. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. A estudar o que há por saber Com minhas perguntas e suas respostas O que é que o mar pode? Vem! Quando me irei Quero explorar Sin importar Como voltar Para o exterior Quero formar Qual a clipe Tecnores V any Or n . Perfeito. Perfeito. Realmente esse trabalho que eles fizeram aqui foi magnífico. Tanto Los Saviões quanto Las Princesas. Todos são muito talentosos porque são trabalhos distintos. Mas todos querem o uso da voz. Então você tem que ter um domínio muito grande das cordas vocais. E a percepção também, essa questão, essa delicadeza que tem que ter para sentir. Então você tem que ter um domínio muito grande das cordas vocais. E o que cada personagem necessita, o que cada música de cada personagem necessita para você fazer um trabalho que fique em harmonia, que tenha um contexto. E aqui ficou tudo magnífico, sem palavras. E aqui ficou tudo magnífico, sem palavras. Realmente foi impressionante. Que interpretação. Los Saviões tem uma flexibilidade, uma sensibilidade muito grande. Porque nós estávamos mencionando que cada cantora tem uma personalidade diferente. Porque nós estávamos mencionando que cada cantora tem uma personalidade diferente. E eles conseguem acompanhar essa personalidade muito bem. Até porque nós não podemos esquecer, como mencionamos aqui, que eles participam fazendo o coro em determinados momentos, em determinados momentos. E em outros momentos, eles Elizabeth Estão fazendo uma voz de apoio, cantando em falsetes. E Eles Fazem uma apresentação impecável com a voz. E eles fazem uma apresentação impecável com a voz. E eles fazem uma apresentação impecável com a voz. É incrível como Alice's Princess. igas, estas todas cantam muito bem. É incrível a personalidade vocal de todos aqui. Inclusive do Eleven El Tastalvignon. É incrível a personalidade vocal de todos aqui, E muito de vocês terem feito a sugestão para que nós fizemos essa segunda parte. É verdade, mas isso tudo é a nossa opinião. Então, nós esperamos que vocês tenham gostado deste vídeo. Este vídeo foi muito sugerido nos comentários. Mas se vocês quiserem deixar mais sugestões, fique à vontade. E não esquece de ativar as notificações e nos seguir no Instagram. E não esquece de ativar as notificações e nos seguir no Instagram. Nós ficamos por aqui. Nós esperamos que você tenha gostado deste vídeo. E nós nos vemos no próximo react. Tchau. Tchau.